Pois é, né? Tem gente dizendo aqui que só para entender enxaqueca, só quem já teve enxaqueca. Senão, não adianta, né? A pessoa pode ter ideia, mas só sabe quem já passou por uma crise de enxaqueca. Vem cá, é verdade que quando muda o tempo pode desencadear uma crise de enxaqueca? Pode, pode sim. Não é mito? Não, não é mito. Isso não é em todo mundo. Tudo que a gente está falando aqui não é em todo mundo. Mas existe um grande número de pacientes sem enxaquecoses que a mudança do tempo é um gatilho. Então já sabe que vai chover quando tem dor de cabeça. Então não consegue suportar um sol excessivo porque aquilo é um gatilho. Gatilho de quê? Da dor. E como é essa dor? É uma dor de cabeça que pulsa de moderada forte, incapacitante, que piora com atividade. Como é uma inflamação ao redor dos vasos, não é infecção, é uma inflamação. Quando você faz um esforço, automaticamente as artérias vão pulsar mais e aquilo vai doer mais. E ela deve vir acompanhada de náusea ou vômito. Há pacientes que quando vomitam a dor desaparecem. Desaparecem e de foto e fonofobia, quer dizer, é como se o filtro do tronco cerebral ficasse desregulado e tudo que é sensitivo que vai ao cérebro fica com excesso de estimulação. Fica excessivo. Então a pessoa quer ficar quietinha, paradinha, num cantinho, tomando o seu analgésico para aquilo ali, para abortar essa crise horrorosa. Perfeito. E isso, essa crise tem um tempo, né? Aquilo que você disse. Tem um tempo. Porque se for muito curtinha, pode não ser enxaqueca, mas também se for muito longa, pode não ser enxaqueca. Isso, esse tempo determinado pela classificação internacional, que é onde a gente se baseia para fazer o diagnóstico, é que a dor deve durar de 4 horas a 72 horas sem medicação. Por isso que é importante a pessoa saber qual é o remédio adequado para tomar na hora que disparou a crise. Porque senão essa crise vai durar e vai incapacitar. Quer dizer, se você se mexer, você vai sentir dor. Quem tem enxaqueca? Eu tenho enxaqueca. Então eu entendo isso muito bem. Você não consegue raciocinar. Quando você está com a crise, você não consegue. Você faz um esforço enorme para você poder conseguir fazer as coisas normais do dia a dia. Então é diferente daquela dor por tensão muscular de estresse. É uma coisa diferente. É uma doença diferente. Bom, mudança de tempo pode sim provocar enxaqueca. Não é mito. Agora essa história de afirmar que o fígado é o culpado. Não. Isso é mito. Isso é mito. Isso é mito. Isso é mito. É porque... Não, não faz. Com relação a isso, a gente pensa em termos da cefaleia, da dor de cabeça. Dependendo do tipo de alimento, poderá provocar. Agora pode também acentuar. A pessoa está com a crise de enxaqueca e vai fazer uso, por exemplo, dos alimentos que citei. No caso do café. Vai acentuar mais. No caso do álcool, que eu não havia mencionado. Então tem alguns elementos que poderão até provocar. Até mesmo adoçante. Então, alguns adoçantes não são tão recomendados assim. Porque poderá provocar também esse aumento. Quer dizer, já que está instalada a enxaqueca, poderá acentuar. Muito cuidado pelas pessoas que fazem atividade física. Porque eles podem perceber que a crise vai iniciar, mas estão tomando cafeína para aumentar queima de gordura durante a atividade física. Isso é risco. Pode chegar a situações bem piores e acentuar mais ainda no caso da enxaqueca. Agora, atividade física. Falando sobre a questão da atividade física. Eu vejo, porque eu trabalho com o curso de educação física e o resultado. A gente vê em vários artigos mostrando que há um bom resultado para todo o metabolismo. Quando a pessoa faz atividade física. Então é um benefício. Não quer dizer que durante a crise ele vai estar fazendo atividade física. Não isso, mas com uma prevenção. Até mesmo com tratamento, com a redução do estresse e a questão hormonal também. Mas já... Fazer atividade física de uma forma contínua é bom para o organismo como um todo. Há evidência científica de que atividade física três vezes por semana, numa escala de Borg moderada, quer dizer, você não pode fazer uma atividade física extenuante. Mas isso é muito bom para quem tem enxaqueca. Diminui o número de crises e a intensidade. O segredo é esse, porque o próprio exercício físico pode ser um destino para a dor de cabeça. E como esse paciente vai lidar com isso? Simples, ele faz exercício aeróbico meia hora, três vezes por semana, sem chegar à exaustão. Então o exercício não vai disparar a crise. Com certeza. Certo. E ainda aqui para dentro dessa questão do que alivia, do que não alivia, vou repetir a pergunta aqui. Medicamentos para dor de cabeça comum aliviam ou não a enxaqueca? O medicamento comum, ele alivia a crise leve no início, mas existem medicamentos específicos, que são os triptanos e os ergotamínicos, que são medicações, drogas específicas para a crise de enxaqueca. Então se a crise está moderada ou forte, há necessidade disso. E geralmente a associação de medicamentos que cortem o vômito, o enjoo. Por que você tem enjoo? Porque um dos neuropeptídeos liberados vai fazer com que o seu estômago fique completamente relaxado. Então não adianta você tomar nada, porque vai bater ali e não vai passar para o duodeno para ser absorvido. Então por isso você vomita. E aí quando chega essa fase, tem que fazer medicação ou endovenosa ou via retal, porque você não consegue. Senão você põe o remédio para fora. Exatamente. Não vai adiantar de nada, né? O que mais pode ajudar na prevenção? Descobrir os fatores desencadentes. Geralmente é uma associação de fatores. Por exemplo, eu custei a descobrir que existiam alguns alimentos que me provocavam enxaqueca. Frutas cítricas, azeite, vinho e queijo. Mãe, só se eu estiver extremamente cansada ou muito estressada. Se eu estiver calma, essas substâncias não são... Por isso que muitas vezes as pessoas não descobrem um gatilho. Porque eles se misturam. E também não adianta você pegar um papel e dizer assim, ah, quem tem enxaqueca não pode comer. E é personalíssimo, não é? Completamente. Você tem gêmeos idênticos que são clônicos e que um tem e o outro ainda não tem, entendeu? E a gente precisa entender, o Salete Celeste, que os agentes estressores não são só emocionais. Existem os agentes estressores ambientais, físicos e emocionais. É o chamado estresse misto. Por exemplo, uma pessoa quando sofre um acidente, ela está com estresse físico, né? Que o organismo tem que se recompor e, consequentemente, ela vai ter o emocional porque ela está se sentindo impotente. Então, é um estresse misto. Agora, é possível que ela tenha também um estresse emocional, alguma coisa que ela está precisando resolver. Ela está triste e tal. Então, quando se fala de estresse, existem vários agentes estressores. Como a mudança de temperatura é um agente estressor externo, da natureza. Não deixa de ser um agente que vai estressar e vai inibir o sistema imunológico de alguma forma que deve estar segurando a doutora Norma e que deve falar melhor sobre isso. Então, é aquela coisa assim. E outra coisa, aceitar que tem um problema, não é? Porque tem pessoas que não aceitam. Imagina, eu? Deixa aqui. Eu não tenho nada. Tem pessoas que esnobam a doença. Esnobam. A forma de viver é a mesma forma de adoecer. O estilo de viver é o estilo de adoecer. Então, normalmente, a pessoa, quando tem um estilo mais humilde de viver, de buscar ajuda para as coisas, ela encara a doença de uma forma igual. Se ela é mais soberba, arrogante e tal, até para se sentir, para mostrar que é forte, ela também vai agir nesse estilo de adoecer. Então, isso também atrapalha o tratamento. Você que nos acompanhou aí nos Sete Pecados Capitais, olha aí, né? A soberba até, né? Até nessa questão, mas é mesmo, né? A gente, às vezes, acha que a gente é uma fortaleza, que não vai ser vencido por nada. E uma coisa de um olhar para dizer assim, caramba, deixa eu verificar e poder lidar com isso. Aliás, eu acho que é aí que está a maior fortaleza da gente, não é? A gente poder dizer, identificar os nossos pontos fracos para lidar com ele, né? Aí é que eu sou forte. Porque você consegue lidar com aquilo com a sociedade. É claro, é claro, é bíblico, perfeitamente, é bíblico, é bíblico, né? É isso aí. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Ed René, e cara, de repente, ele estava fazendo uma afirmação que eu disse, gente, eu nunca olhei isso por esse aspecto, né? Para dizer assim, que miserável homem que eu sou. que as coisas boas que eu quero fazer, eu não faço. E as coisas ruins que eu não quero fazer, eu faço toda ela. Que homem sou eu, né? Que pessoa sou eu. E a gente faz isso mesmo, e até com questões que a gente deveria enfrentar de uma outra forma. E com tanto conhecimento. E com tanto conhecimento. Com reações automáticas. Exato. Queridas, eu vou para o nosso último intervalo e volto com as dicas finais de vocês aí, para o que fazer na hora que a enxaqueca está chegando. Vocês já disseram, fizeram todas as dicas de como ela acontece, a gente podendo identificar, mas vamos falar mais as dicas finais, como reagir, né? Será que dá para perceber que ela está chegando ali na esquina? E aí a gente vai dizer, opa, fica lá mesmo, não chega perto de mim. Se der, como que a gente pode fazer isso, tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim E aí Mais pra mim